O Supremo Tribunal Federal autorizou o governo federal a pagar os precatórios com crédito extraordinário, ou seja, fora do teto de gastos. O valor estimado para pagamento ainda este ano é de R$ 95 bilhões. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes. O PDT, o Conselho Federal da OAB e a Associação dos Magistrados do Brasil entraram com duas ações na Suprema Corte. Os precatórios questionaram a imposição de um limite para o pagamento de precatórios entre 2022 e 2026. Os precatórios são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. De acordo com o ministro relator Luiz Fux, essa imposição tinha justificativa. Há necessidade de ações de saúde por causa da pandemia de covid-19 e a exigência de que o teto dos gastos públicos fosse cumprido. Mas o cenário mudou. Segundo o ministro, a limitação a direitos individuais, que inicialmente manifestou-se como um remédio eficaz para combater os distúrbios sociais causados pela covid-19, neste momento, caminha para se caracterizar como um veneno com possibilidade de prejudicar severamente, em um futuro breve, o pagamento das mesmas despesas com ações sociais anteriormente prestigiadas. Por nove votos a um, o STF permitiu que a União use créditos extraordinários aprovados pelo Congresso Nacional para o pagamento dos precatórios. Com essa decisão, o governo federal vai pagar R$ 95 bilhões ainda este ano. Os recursos não vão entrar no cálculo das atuais metas fiscais. Com essa decisão, o governo federal vai pagar R$ 95 bilhões.